Chegou a hora de você se render E caí no meu laço, tudo que eu quero é você Moreninha facinha, eu quero te prender Como se prende um boi no burral, eu vou prender você Pegue o boi, solte o boi, lace o boi, prenda o boi Moreninha, meu amor, é você Pegue o boi, solte o boi, lace o boi, prenda o boi Moreninha, tudo que eu quero é você Eu já te lacei, aqui no meu coração Vaqueiro apaixonado, só vende amor com peda É na vaquejada, nessa festa de boi Vaqueiro solta o laço, e eu te prendo depois Pegue o boi, solte o boi, lace o boi, prenda o boi Moreninha, meu amor, é você Pegue o boi, solte o boi, laça o boi, prenda o boi, moreninha, tudo que eu quero é você Pegue o boi, solte o boi, laça o boi, prenda o boi, moreninha, meu amor, é você Pegue o boi, solte o boi, laça o boi, prenda o boi, moreninha, tudo que eu quero é você Pegue o boi, solte o boi, laça o boi, renda o boi, moreninha, meu amor, é você Pegue o boi, solte o boi, laça o boi, renda o boi, moreninha, tudo que eu quero é você Pegue o boi, solte o boi Corre nas veias, sangue apaixonado, coração condenado a morrer de amor Não tem remédio que por essa dor, a dor da saudade que ela deixou Meu Deus tenha piedade, dessa maldade que faz esse amor Pois tudo que ela não sabia, é que existia esse grande amor Agora é tarde demais, já levou minha paz Só ficou a angústia, a tristeza e a dor de não te ver nunca mais Agora é tarde demais, já levou minha paz Só ficou a angústia, a tristeza e a dor de não te ver nunca mais Corre nas veias, sangue sofrido E um vaqueiro apaixonado, abandonado de amor Causando insegurança, a todos que lhe atraem Por não ter confiança, dos que perseguem sua paz Meu Deus tenha piedade, dessa maldade que faz esse amor Pois tudo que ela não sabia, é que existia esse grande amor Agora é tarde demais, já levou minha paz Só ficou a angústia, a tristeza e a dor de não te ver nunca mais Agora é tarde demais, já levou minha paz Só ficou a angústia, a tristeza e a dor de não te ver nunca mais Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Sou vaqueiro nordestino Me encantei com seus encantos Tens um canto afinado Mais que os pássaros do campo Quando abre teu sorriso Parece que eu só nasci No nascente deste canto Sempre que eu te encontro O coração fica a mim Quando você toca em mim Aí me sobe um arrepio Fico louco, alucinado Com seu jeito apaixonado Carinhoso e gentil Eu agora vou partir Mas parto muito satisfeito Meu coração tá feliz Pois encontrei o amor perfeito Desde quando encontrei ela Me apaixonei por ela Só sem olhar e ser difícil Sou vaqueiro nordestino Me encantei com seus encantos Tens um canto afinado Mais que os pássaros do campo Quando abre teu sorriso Parece que eu só nasci No nascente deste canto Sempre que eu te encontro O coração fica a mil Quando você toca em mim O amor perfeito Desde quando encontrei ela Me apaixonei por ela Sem olhar e ser difícil Eu agora vou partir Mas parto muito satisfeito Meu coração tá feliz Pois encontrei o amor perfeito Desde quando encontrei ela Me apaixonei por ela Sem olhar e ser difícil Me apaixonei por ela Você me vira a cabeça Vem tirar do sério Destrói todos os planos Que eu fiz pra mim Me faz pensar Por que a vida é tão triste assim Inventando histórias Que às vezes não tem fim Você não me quer de verdade Porque no fundo Não sou tua vaidade Mas digo a você Com toda certeza No meu coração Que um vaqueiro só sofre Quando não existe amor no coração A morena foi embora A loira me deixou Só ficou a tristeza E a angústia tornou Pois se toda alegria E a paz foi também Só ficou a agonia Lembrando algum dia Alguém que me fez Eu moro de verdade Eu não sei se que você é Eu não sei se que você é Você não me quer de verdade Porque do fundo não sou tua vaidade Mas eu digo a você com toda certeza do meu coração Que um vaqueiro só sofre quando não existe amor no coração A morena foi embora, a loira me deixou Só ficou a tristeza e a angústia tornou Foi-se toda alegria e a paz foi também Só ficou agonia lembrando algum dia alguém que me fez ver A morena foi embora, a loira me deixou Só ficou a tristeza e a angústia tornou Foi-se toda alegria e a paz foi também Só ficou agonia lembrando algum dia alguém que me fez ver A morena foi embora, a loira me deixou Só ficou agonia lembrando algum dia alguém que me fez ver Só ficou agonia lembrando algum dia alguém que me fez ver Só ficou agonia lembrando algum dia alguém que me fez ver Coração de baqueiro A pintada do amor Hoje eu senti meu coração Não é o mesmo sem você Desde que você Meu coração só quer doer Meu coração só quer doer Hoje eu senti meu coração Não é o mesmo sem você Desde que você Desde que você se foi Desde que você se foi Meu coração só quer doer Eu sou baqueiro apaixonado Sofre tanto, tanto por você Estou sentindo a sua falta Eu sou baqueiro Estou sentindo a sua falta Estou sentindo a sua falta Estou sentindo a sua falta Meu coração já não aguenta viver sem você E o que restou foi meu cavalo E eu sem você Ficou na lembrança de nós dois Lembrança de um grande amor Eu queria ter você por mim Bem pertinho de mim Não queria te perder Venha meu amor, estou sofrendo Coração está doendo De saudades de você Eu sou maqueiro apaixonado Sofre tanto, tanto por você Estou sentindo a sua falta Meu coração já não aguenta viver sem você Eu sou maqueiro apaixonado Sofre tanto, tanto por você Estou sentindo a sua falta Meu coração já não aguenta viver sem você E o que restou foi meu cavalo E eu sem você Eu sou maqueiro apaixonado 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 Legenda Adriana Zanotto